A Ana Paula está. Antônio, ok. Gabriel está. Gabriela também. Giba, ok. O Gaeta também. Bom dia. Bom dia. João, não. João, não. Luísa. Sim, aqui é a hipoperzinha. Mas ela está com a cabela aberta. Dá para ver que é... Maria Clara, ok. Maria Eduarda, não. Marina, certo. Natália, ok. Pedro. O Pedro não está. A Samuel, ok. Sofia. A Sofia não está. Está doente. Vitória. Ela veio na outra aula? Sim. Então, pessoal, olha só. Nós vamos... Deve ter dado alguma coisa. Caiu a internet. Vocês receberam a prova? Eu mandei. Tu mandou pelo e-mail ou pelo Classroom? Olha, eu não sabia que dava para mandar pelo Classroom. Eu mandei pelo Classroom. Eu apertei. Na verdade, eu mandei pelo Classroom. Oi, Ana. Lembra que você mandou um e-mail dizendo que não recebeu minha atividade? Recebeu o arquivo, mas não recebeu a atividade? Sim. Eu te enviei de novo. Você recebeu? Eu não li. Porque eu estava tentando corrigir essas provas para hoje. Tá? Então, deixa eu ver lá. Espera. Como é que você olha, Rota? Eu não vejo aqui no meu e-mail. Será que eu não mandei? Ah, não. Eu não mandei pelo Classroom. Eu mandei pelo e-mail. Eu não mandei a prova pelo Classroom. Lembra que eu... Ô, prof, a prova está dizendo aqui que eu não fiz no Classroom. Quem está falando? Marina. Mas é que... Não, não fiz sim. Estou aqui com a nota. Então, mas no Classroom está dizendo que eu não fiz. Tá, mas o professor... Prova de inglês. Mas essa não é a do... De julho? Não é aquela primeira? Porque tem duas. Você está falando que a gente fez agora ou a... A de agora. Da semana passada. Ela não recebeu nada. É, porque a da... Deixa eu ver, então. Gente, não apareceu nada. Só que eu esqueci do mandar. Tá, eu mandei de novo. Ah, não, eu mandei hoje. Não, não tinha mandado ontem. Desculpa. Percebido. Tá. Tá, então foi. Eu estava meio cansadinho. Uma hora da manhã, eu me esqueci de mandar. Tá? Então, assim... Tu mandou pelo e-mail, prof, ou pelo Classroom? Ah, eu não sei. Eu mandei... Acho que é pelo e-mail. Eu mandei pelo e-mail. Foi pelo e-mail. Sim, porque nós não fizemos a prova no Classroom. Não, sim, não. Tá, mas se eles já... Alguns receberam, é porque... Foi. Ô, Tite, eu recebi a nota da minha prova, e daí várias questões eu errei, mas daí tem a resposta correta embaixo, é a mesma coisa. Isso. Então, olha só. Então, um pouquinho. Deixa eu ver quem chegou agora. Foi o Pedro, a Duda. Tem algumas coisas que eles vão falar diferente. Algumas coisas que o sistema corrige, que não são... Porque a pessoa deixou... Escreveu uma vírgula fora do lugar, esqueceu de colocar um ponto, Esqueceu de colocar o ponto, ele dá tudo errado. Se tu esqueceu de botar a letra maiúscula onde não era, ou colocou... Ou não colocou onde era para colocar, ele dá toda errada. Toda a questão errada. Então... Oi, Sofí. Duda, já coloquei presença para vocês todos. Tá? Então, quando... Por isso que eu tive que recorrigir a prova. Só que tem questões que está com tudo certo, e eu não sei por que que ele não considera. Tem questões que estavam iguaizinhas, iguaizinhas, iguaizinhas. E não considerou. Tá? Então, a gente vai... Da avaliação. Chegou? Aquela e a nota? Tá certa? Não, não é a nota. Não, ela não está certa. Tá? É isso que eu estou falando. Tem questões que eles não são... Não, é... Que ele... Que estão certas, mas ele não considerou. Tem questões que... Errou a vírgula. Esqueceu de colocar um apóstrofo. Apóstrofo. Ele dá tudo errado. Tem uma questão aqui que está exatamente... Exatamente como eu coloquei em cima. Está embaixo. Mas tem outras que eu não coloquei letra maiúscula primeiro. Então, acho que estão... Isso. Essas aí... É. Essas aí eu poderia ter todas, tá? Não tem nenhum... Nem nesse problema. Lítio. Oi. Eu não entendi por que a nota da prova é até 100. É porque ele não aceita a nota decimal. Número com vírgula. Então, para não... Por exemplo, se a questão... Numa prova normal, ela ia valer 0,5. Eu tenho que colocar 5. Porque ele não aceita 0,5. Então, tem que valer até 100 para poder só colocar valores inteiros. Entendeu? Então, se uma questão ia valer 1... 1,25? Não. 0,1. Ela vai ter que valer... Não. O mínimo que ela vai valer... É 0,1. Ela vai valer 10. Não, não. Ela não pode valer 0,1. Teria que valer 0... 4 é 0,4. É 1. Ah, tá. 0,1. Ela vai ter que valer 1. Entendeu? 2 é 0,2. 3 é 0,3. Deu um branco agora. Seja matemática ou não é muito forte. Mas é. É isso aí. Então, 0,1. Ela vai valer 1. Então, para não dar esses números quebrados, tem que valer 100. Mas é a mesma coisa. Tá? Então, pessoal. Nós vamos agora... Só ler o planejamento que eu mandei ontem. Já era para vocês, né? Alguns leram. Já está aparecendo? Já. Então, nessa semana, só tem um link, porque um é da prova. Uma aula foi prova e outra foi a revisão. Então, esse aqui é o link da revisão. Então, nessa semana, damos continuidade aos estudos da unidade 5, fazendo vários exercícios. É ótimo, né? Vários exercícios de parte auditiva que estão na página 65. Para que se possa fazer os exercícios com mais segurança, é melhor ler os exercícios antes para que conheçamos o vocabulário a ser utilizado. Assim como para saber... Oi? Essa é uma pergunta. A nota que o computador deu não vai ser a nota que vai ir para o boletim, né? Não, ele só fala... Perguntaram, ele disse que não. Tá? Por isso, a gente vai corrigir ela de novo. Tá? Gente, uma coisa só. Tu já corrigiu ela? E daí tu vai falar de cada aula? Como é que funciona? Sim. Gente, quando vocês interrompem uma... Eu tô lendo uma coisa. Vocês interrompem, sabe o que me dá a impressão? Não tô escutando o que tu tá falando. Não tô nem prestando atenção. Vocês escutaram o que eu tava falando? Sim, a gente tava vendo a folha que tu tinha mandado no planejamento. Então, deixa eu terminar de ler depois das perguntas. Para que se possa fazer os exercícios com mais segurança, é melhor ler os exercícios antes, para que conheçamos o vocabulário a ser utilizado. Então, assim, o que eu tava falando era uma estratégia. Para quem não tá com dificuldade, então a pessoa pensa. Não tô conseguindo entender, não vou chegar a lugar nenhum, odeio inglês. Ai, como eu sou coitado. Não. Tá? Vamos focar na solução do problema e não no problema. Então, como é que a gente pode melhorar? A gente lê os exercícios da prática auditiva, né? Que você vai ouvir, para conhecer o vocabulário. Tem como você entender uma coisa que você não conhece? Não sabe nada? Não. Não tem como. Pode ficar colocando música coreana para mim o dia inteiro. Não entendo nada. Não vai. Agora, se eu estudar um pouco, aí eu vou identificar. Estudei. Olhei. Tinha um vídeo coreano que eu adorava assistir. Ninguém me explicou. Mas eu descobri que aniazia é oi. Então, a pessoa falava aniazia. Ah, deve ser oi isso aí, né? E fui ver e era mesmo. Como é que escreve? Não sei, mas eu sei pronunciar. Por quê? Porque eu estudei. Então, você estuda e aí você pratica aquilo ali. Agora, sem você estudar, o que era o estudo? Era uma música que acontecia num show de talentos, que é em coreano. Então, cada vez que eu mostrava, tinha legenda em inglês, e ele falava aniazia, e aí ela respondia aniazia, aniazia. Cada vez que ele ia falar com alguém, era isso aí. Então, você está estudando isso, porque você aprendeu o vocabulário, e depois você pratica. Então, para você fazer prática auditiva, aprender a pronunciar, leia o vocabulário primeiro, que é assim que você vai crescer. Então, se propõe, eu quero aprender 10 palavras novas por semana. Quantas palavras vão ser aprendidas ao fim de um mês? São 40 palavras novas no fim de um mês. É bastante? É bastante? Aí, no fim de dois meses, são 80. No fim de três meses, são 120. E assim a gente vai. Certo? Então, vai aprendendo as palavras, vê a pronúncia, e aí você vai conseguir entender melhor. Vai começar a entender quando ela for pronunciada num filme, quando ela for pronunciada num comercial, quando ela for pronunciada numa música. E aí você vai começar a internalizar isso, até a hora que você sentir um pouco mais de segurança para começar a fazer as suas frases. Eu estou lá ouvindo uma música, aí eu coloco junto com a legenda, né? Aí quando passa a letra da música, aparece a legenda. E depois, quando eu ouço aquela palavra de novo em inglês, eu já sei por causa da música que eu tinha ouvido. Isso? É estratégia? Funciona pra ti? Ok. Eu também aconselho, eu, por exemplo, sou assim. Eu coloco a letra com a legenda em inglês. Me ajuda. Tá? Me ajuda porque eu não... Nem sempre... Tem vezes que eu adivinho as palavras erradas. Mesmo em português. Então, pra mim, eu tentei escutar. Eu escutei isso aqui. Daí eu vou olhar a letra... Ah, não era isso aqui. Era outra coisa. Acontece. Eu cantei uma letra errada a vida inteira. Bom, isso aí os pais de vocês também devem ter cantado. Na madrugada vitrola rolando um blues. Era tocando BB King sem parar. E todo mundo cantava trocando de biquíni sem parar. Todo mundo cantava trocando de biquíni. Ou tocando de biquíni. E era tocando BB King, que é um autor de blues. Todo mundo cantava. Então, mas... Aí o dia que alguém falou... A gente ia tocando BB King. E eu... Eu disse... Meu Deus, que animal. Aí todo mundo cantava. Ah, eu também cantava tocando de biquíni. É tipo quando a cantada... O mundo se abre, né? Parece que o mundo se abre. Mas assim, ó... Então... Isso em português. Imagina em inglês. Então, quando você faz inglês, também vai acontecer esse tipo de coisa. Então... Escuta em inglês. Bota a legenda em inglês. Vê se é isso. Escuta de novo. E é uma coisa que é prazerosa, porque a música tu gosta. Né? Eu tenho, Tietchan. Hum. E tem gente que ainda canta a música errada. E quando sabe que a música... A verdadeira letra da música continua cantando errado ainda, né? Tipo... Ai, eu tinha... Não é que a gente tá errada. E que bom que tá só. Eu tinha uma ou a outra que era só... Essa só eu errava sozinho. Que era... Diz pra ficar muda... Essa letra é certa. Faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Tipo... Tira essa bermuda. Cresça. Seja adulto. Eu quero você sério. E aí eu cantava assim, ó. Diz pra ficar muda. Faz cara de mistério. Tira essa berruga que eu quero você sério. E eu pensava assim... Meu Deus, que mulher chata. Conheceu ele com a berruga dele. Deixa a berruga dele ali, né? O que que é? Ficar mudando os outros. Chata. Não. Eu e o cara errada. Tá? Tá aparecendo pra vocês, gente? Tá, pronto. Tá. Então, aqui, ó. Opa, não. É isso aqui. Então. Complete the sentences with at, in, or on. I usually get home at. I usually get home at five o'clock. Então, essa era a resposta. Ai, tô feliz. Eu não botei letra... Eu botei letra maiúscula. Colocou com letra maiúscula. Tá errado. Daí, é desconto. Nossa. Tá tudo errado. Mas ali, eu tinha colocado sem letra maiúscula no início. Aí embaixo, tava tudo certo. Só sem a letra... Só com a letra maiúscula. E tinha uma que tava exatamente igual e tava marcando a... Errada. Então, we never go to the movies in the afternoon. Oh. Ok. We go on vacation... Nós saímos de férias no inverno. Eu, algumas vezes, leio à noite. Essa era a exceção. At. 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 Adriana. Oi. Eu coloquei essas respostas certas, só que eu, tipo... Eu continuei. Eu coloquei night no final. E daí, deu que tá errado. Claro. Vai dar errado. Não. Eu considerei certo. Mas... Tá errado. Né? O profe... Porque, olha só... I sometimes... Se é pra completar... Só um pouquinho. Se é pra completar... I sometimes read at night night. Como é que fica a frase toda? Né? Você escreveu isso aqui, ó. I sometimes read at night night. É. Porque o night... Não, eu só coloquei o negócio e depois eu coloquei a última palavra. Sim, mas o que que é completar? Completar é só colocar o que tá faltando. O que tá faltando é at. Se você colocou at night, aquele night vai ser incorporado à frase. Aí a frase fica completa desse jeito. Deu pra entender? Né? Então, assim... Se você fez a... Completou com at night... Isso, claro. É treinamento, tá, gente? Pro futuro, prestem atenção. Pelo jeito, né? Esse tipo de avaliação não vai embora tão cedo. Eu acredito que não vai mais embora. Agora, que agora os professores se capacitaram, vocês também, e em muitos momentos a solução vai ser fazer avaliações desse jeito. Aí tu pega uma pessoa que leva à risca isso, você tem que entender que quando a pessoa pede pra completar, é só as palavras que estão faltando. Mas eu não descontei, tá? Não descontei. O prof, tu pode achar lá a nota de cada um no final da aula? Posso, daí eu paro a gravação. Quem quiser saber, eu falo, tá? Que é pra não ficar, né? Tô muito sabendo. E daí, quem não quiser, eu não falo. Falo depois, em particular. Complete the sentences with at, in, or on. O prof, prof. Mas aí, quem ficar no final da aula, tu vai contar a nota que tu contou? Sim, é que eu contei. Essa aí, você já sabe. Né? A nota do computador, você já tem. Porque, assim, ó, por exemplo, se você tirou 40, 40, 40 é I, que é 4, né? Aí, de repente, na soma, você ficou com 48. Ainda continua I, mas você aumentou 8 décimos. Tem gente que foi de I pra E, porque fez a prova toda trocada, mas... O meu teria dado 5,5. A prova... É NA. É NA. Mas não foi essa nota que tu ficou. Mas, 55 é NA. Então, tem gente que foi... E a minha que ficou com 30? Teve um choque, né? Tu viu. Pra mim, quem ficou com 35, é que nota? Com o quê? 35. I. Mas não é isso aí, não. Não. Eu fiquei com 45. É I também. Tá. Tá, vamos lá, então. Mas ninguém ficou com a nota que o computador tinha dado, né? Teve pessoas que ficaram. Tá. Que naquelas abertas, que era pra escrever, a pessoa não acertou o que tinha que fazer. Ah, então teve pra... Agora tu quer assustar, gente. Tô sendo sincero? Vou dizer que não. Não posso? Let's go. Complete the sentences with in, or, or at. My birthday is... Dezembro. Mês. In. In. O prof, nessa questão disso daí, eu tinha ficado bem confusa por causa que eu pensei assim, nossa, será que ele fez assim só pra gente se confundir sem nenhum on, né? Tipo, eu fiquei olhando ali e não tinha nada pra marcar on. Aí eu fiquei, meu Deus. Agora eu fiquei um pouco... Foi sem, não foi sem querer. Será que eu errei alguma coisa, né, Maria? É, não. Acredita. Acredita. Tá. Então, aqui, ó. Primeiro, o significado dos verbos. Falar. Alguém me perguntou o que era speak, gente. Eu falei, I speak English. Não sei se foi... E aí eu ia dizer, I speak English, I speak Italian, Spanish, Portuguese, and Esperanto. É, não sei se foi... É, não sei se foi... Falar. Play, brincar, jogar, praticar, comer, escutar, cantar. Tá? Então, I eat pizza every weekend. Eu como pizza todo fim de semana. He plays at school. Né? Ele joga na escola. My parents often listen to music. Meus pais normalmente escutam música. My grandpa speaks French and Japanese. Meu avô fala francês e japonês. Ela... Plays the guitar. Plays the guitar. Ah, então aqui ele canta na escola, né? He sings. Então, aqui era he sings at school. O professor salvou minha vida, por causa que eu tinha visto ali, não que o computador tinha corrigido, tava falando que tava certo, só que agora com a tua correção, tava parecendo que tava errado. Não, é he sings at school, he plays, she plays the guitar. Tá? E practice soccer every day. Né? Tá. Aqui, gente. Era isso aqui que era pra fazer, ó. Conjugue os verbos na terceira pessoa do singular. Eu falei, é só pra colocar na terceira pessoa. Teve gente que fez um rolo aqui, colocou he, she, it, e aí colocou o verbo assim, por exemplo, he kiss. O que que tu conjugou aqui? O que que tu conjugou aqui? Nothing, meu irmão, nothing. Nada, né? O que que você tinha que escrever? Kisses. Studies. As, teaches, goes. Eu fiquei com muito medo desses teachers. A palavra, ok? Será que tá certo? Será que não tá? Terminou em CH? Esse? Sim. Tá? Reorder the word to make sentences. Aqui, ó. Nós nunca assistimos televisão. We never watch. Ô, prof, nesse daí eu não tinha colocado a letra maiúscula no início, por causa que as palavras não estavam. Aí eu pensei assim, eu não sei se é pra colocar ou se não, aí eu decidi não colocar. Não, mas aí você faz parte. Porque se eu deixar a letra maiúscula no meio da frase ali, eu tô dando muito na cara qual é a letra. Qual é a palavra que vai no início? Não, mas eu tinha ficado confusa aí, eu não coloquei marcou como errado. Vai tá errado mesmo? Não. Não porque eu sou bonzinho. Tá? Não porque eu sou bonzinho, porque era pra estar, né? Ou pelo menos um erro, eu não descontei nada. Nada, nada, nada. É, não é igual pra dizer, pra dizer, vou ver se eu fiz uma redação. Eu fiz uma parada que eu tô sem letra maiúscula. Ah, mas olha só. Olha aqui, ó. Existe um motivo pra eu ser bonzinho, tá? Porque eu acho que tem tanta coisa que eu tô te preocupando com saber do inglês, que tu tá... É muita coisa. Mas a partir do fim do ano, do ano que vem, se você não acertar, eu vou descontar. Certo? Porque tá na hora de começar a botar mais formalidade nisso aí. Certo? O inglês não é bagunça. Então, letra maiúscula vai continuar valendo em português, em inglês, em esperanto, qualquer língua. Italiano, francês. Certo? Nomes, tudo. Sabe falar italiano, Próximo? Você sabe falar francês e italiano? Italiano eu falo, mas não tudo. Eu falo bem pouco, mas eu aprendi de casa. Minha família falava italiano em casa. E aí? Hã? Fala oi. Fala oi. Tchau. Tchau, Bela. Como está aí? Tchau, Bela. Como está aí? Então, tchau é oi e tchau. Então, a pessoa entra no lugar e fala tchau. Como está aí? É tipo, oi, como é que estão? Como é que está? Hoje, se fiz assim, se não precisar, a pessoa seria grossa. Todo mundo iria com a mão para as irmãs da pessoa. Não, mas tchau é oi. E quando tchau é tchau. Então, tchau. Tá? Então, assim. Quando é oi e tchau, então tchau é tchau. Sim, mas tu fala. Mas como é que a pessoa vai saber se é tchau ou se é... Você está chegando e a pessoa está falando. Está passando a palavra e tu fala tchau. E a pessoa fala tchau. Tudo bem? Ah, mas escreve-se, né? Aquela música, Bela, tchau, Bela, tchau, não é? Bela oi, Bela oi. Pode ser tchau também, porque eles estão abanando. Pode ser me ver aqui. Tá? Então, dá um prêmio. Deus é aqui, deu. Deu aqui, ó. Às vezes sai assim, oi, tchau. Qual que é a diferença? Então, o contexto fala O contexto fala Mas eu não posso dizer que eu falo Porque eu não sei escrever E tem muita coisa, muita coisa Que eu tenho que aprender Porque eu só Eu só falava Era só para fofocar na vida dos outros Eu ficava escutando e ela falava E daí eu aprendi Mas assim, é só bem pouca coisa Tá? Então, rewarded words to make sentences Late, they, rarely, are Eles nunca estão atrasados They, rarely They are Rarely Late Não escutei nada, fala de novo Ali, quando a gente fala They are rarely late Também dá para colocar They rarely are late? Não É antes do verbo De ação Depois do verbo to be A ordem dos adverbos Em inglês é essa Antes do verbo de ação Depois do verbo to be É o contrário Um do outro Tá? Então se tu colocou They rarely are Errado E é tudo errado Agora Eu estou sempre com fome Depois da escola I am always hungry After school I am always hungry Então Eu estou sempre com fome Em português Em português eu me falo Só que tanto faz Eu falo Eu sempre estou com fome Eu estou sempre com fome Né? Em inglês Se você falar I I always am hungry E I am always hungry Vai fazer diferença Para compreensão Não Eles vão entender Mas Vai dar a forma certa Depois do verbo to be Então mais tarde Em outro momento Eu posso até não te contar Por conta disso Nesse momento Que nós estamos vendo A posição do adverbio Na frase Eu tenho que Cobrar O que a gramática fala Tá? Reorder the words To make sentences Sometimes to the park Go my parents Então algumas vezes Meus pais vão pro parque My parents Sometimes Go To the park My parents Sometimes go to the park Porque ele vai Antes Do verbo de ação E agora Tinha que Era Traduzir Então tem gente Que colocou a palavra E aí A tradução do lado Não teve Eu só consegui fazer Dois desses Sim, mas ó Tomar banho É Podia ser Have a shower Ou take a shower Tá? Os dois Eu também Can have a booth Have a breakfast Na hora que eu for escrever Minha cabeça Tava a milhão Eu não tava pensando Raciocinando em nada Get home Teacher, podia ser Right home Porque as vezes Eles falavam Gaze Mais um Right Daí eu me dei Da lá Eu não sei Olha Podia ser And finish school Tá Essas eram as As traduções Ok A Lívia perguntou Se errasse E não tava tudo errado Se o que? Não, não Ali tinha Não, não Eu não acredito Tá Não, não Se errasse Não tava tudo errado Tá Então agora Nós vamos Nós temos Oito minutos De De aula Ai Só um pouquinho Dá um branco aqui Não consigo Olhar direito Peguem o livro Por favor Vá na página 60 E Já corrigi a tarefa Sim, vamos corrigir a tarefa A gente vai fazer o exercício de listening primeiro, né? Eu já falava, mas a página 65 era só pra ler É, não, não Era só pra ler A 66 que ia pra amanhã Professor É, eu sei que é da página 65, mas eu, como eu pensava que a 66 era pra hoje Eu, eu pensava que eu fiz o 1 e o 3, não fiz o 2 Eu pensava que eu pensava que o 3 era o 2 Eu porque eu não vi que era um 3 aqui 1 A inteligência me mandou um abraço Quem mandou um abraço? A inteligência Paiasso Ok Então fechem a câmera, por favor E aí nós vamos fazer a transmissão do áudio Show the cameras Marina Que você não está apresentando Eu já tinha apertado, mas não tinha ido ainda. Mano, eu levo um sussonado, eu só ouço a voz da Sofia. I usually go straight home, but on Wednesdays, I go to an after-school dance club. Our teacher, Mr. Hanley, is a professional dancer, and he's amazing. We usually learn hip-hop, pop, or street dance. It's a great club. Liliana After school, I usually take the school bus home at 3 o'clock, but on Friday afternoons, I go to the after-school photography club with my friends Jason and Sally. The name of the club is Camera Kids, and it's really cool. After Camera Kids, I go to Sally's house, and we have dinner there. I always get home late on Fridays, but there's no school on Saturday. It's my favorite day of the week. Ichiro My favorite sport is volleyball, and I'm on the school team. I go to the after-school volleyball club for practice on Mondays and Wednesdays, and we usually have games on Saturday mornings, too. After the game, we sometimes have lunch with the other team. Saturday is a great day. James This year, I'm at a new school. It's very big, but the teachers and students are nice. I finish school at 4.30. On Wednesdays, I go to the after-school book club. It's in the school library. We read new books every week, and we sometimes write stories. It finishes at 6.15, and then I go home. Olivia I finish school at 3.55 in the afternoon, and I usually get home at about 4.20. Before I do my homework, I usually watch TV. My favorite TV shows are comedies. On Tuesdays, I go to Computer Explorers. It's an after-school computer club. We learn to make video games or how to make websites. Okay. Conseguiram? Did you get? Yes. Okay. So, volleyball club. I don't know how to pronounce it correctly. I speak it, but it's another name. It's a Japanese and English. So, think about it. Book club. So, I had a problem with the boys. I had a little bit confused, but, of any other way, I had the name of it. Oh, prof. Profe? 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 Não era para fazer a página 66? A 66 é para amanhã. Ah, eu tinha visto sobre a 65. Só a 66. Então, essa aqui. A 65 era só para... A 65, gente, era só para ler, para ajudar a fazer o exercício de crescimento. E como é de áudio? Não dava para fazer em casa. Em casa já, né? Está todo mundo em casa. Não, não. Book club. O que? Hum? James. Ok. Computer club. Olivia. And photography club. Liliana. 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 Ok? Todo mundo anotou? Yes. Tá, agora terminou a aula. Não, prof. Calma aí. Espera um pouquinho. Ele está trabalhando aí. Eu vou parar de gravar. Tá? E eu já vou dar o... Oi. Tu pode falar a nossa nota? Sim. Então, é isso que eu...